Esta senhora trabalha na rodoviária dos pobres há mais de 10 anos. Ela conta que já houve uma época em que o lixo era recolhido. Jogar atrás da rodoviária porque não tem coleta de lixo, a gente queima o lixo. Como agora mesmo a gente reunir as pessoas tudinho para queimar o lixo. De cada barraca é reunido. É o jeito, né? É o jeito, porque não passa coleta de lixo. Vocês já chegaram a procurar a prefeitura e pedir para colocar? A gente já chegou a procurar a prefeitura, a gente já chegou a pedir uma ajuda de algum recurso para a gente. E a gente não tem nada disso. Permissionários, ambulantes e passageiros não tem onde jogar o lixo na antiga rodoviária. E a solução é levar o que sobra, principalmente de alimentos nas barracas e às vezes até de ônibus, neste terreno, que fica localizado atrás da rodoviária. Antigamente tinha uma caçamba lá atrás e tiraram, levaram. E agora, naquela época, eles recolhiam o lixo dessa caçamba? Recolhia, toda semana. E agora? Tá, fica o lixo jogado lá. Vai se transformar num lixão ali, né? Com certeza. A gente corre bastante risco ao chegar aqui. A senhora veio com crianças? Vem. Sempre vem com as crianças? Isso. Aí teme pela saúde delas, né? Isso. Agora, os permissionários pedem que a prefeitura volte a recolher o lixo, pois o prejuízo à saúde e ao bolso afeta os passageiros e quem trabalha por aqui. Antigamente, vinha o carro do lixo, a gente colocava o lixo ali, né? Vinha o carro do lixo e pegava. Agora, tem vez, passa três semanas, um monte de lixo, precisa a gente tocar fogo. Logo no tempo agora, do verão, né? Poeira, aí vem, toca o fogo, aí vem a fumaça. Só vivem um mino gripado, sujo. É incomoda muito, né? Os crianças são moldes também para vocês mesmos. Nós que trabalham e os passageiros, né? Reclamam, porque vocês também, quando queimam o lixo, também prejudicam. Prejudicam os passageiros. Principalmente umas aqui que não podem nem pegar poeira e nem fumaça, né? Elixir. A gente queria pedir providência para a prefeitura para fazer mais uma organização na rodoviária dos povos, porque está muito, ultimamente, está ficando deserto por parte do passageiro, porque o engenho que tem é pouco. Aí o passageiro não vem para cá sabendo que o engenho não tem um banheiro público, o lixo é todo jogado na frente da rodoviária, por trás da rodoviária, então o passageiro se incomoda com isso aí.